Novembro Azul surgiu na Austrália, em 2003, quando um grupo de homens resolveu deixar crescer o bigode pra conscientizar o pessoal sobre a saúde do homem focando no câncer de próstata. Então por isso que o símbolo lá do Novembro Azul é um bigode. A importância do tema é um conjunto de três fatores, basicamente. Primeiro que é uma doença extremamente prevalente, ou seja, tem muito na população. Igual você falou ali na abertura, acomete homens no mundo inteiro. São 65 mil casos de câncer de próstata no Brasil por ano, mais ou menos. 15 mil mortes. No mundo, 1 milhão e 200 mil casos por ano, mais ou menos, com 300 mil mortes. Ou seja, é uma doença mundial, né? É, e que acomete muita gente. Apesar de acometer muita gente, o câncer de próstata, na maioria das vezes que a gente descobre, ele tá restrito na próstata. Ele tá nas fases mais iniciais da doença. Isso acontece em mais ou menos 80% dos casos. Que a gente descobre o câncer, ele tá só na próstata. E isso dá pra gente uma chance de cura de 90%. Então, apesar de ter muito, se eu encontrar cedo, eu vou ter uma chance de cura muito grande. E como que eu faço pra encontrar? Tem que fazer os exames. De rotina. Por quê? Porque o câncer de próstata, a gente acabou de falar, a maioria das vezes não dá sintoma. Então, você vai suspeitar que tem alguma coisa no exame de rotina. Que é o PSA e o temido toque retal. É isso. Que inclusive, eu já recebi um médico aqui, a gente falou mais de testosterona, o doutor Vitor Santana. E aí, ele entrou um pouco, né? A gente meio que chacoalhou a galera pra falar disso, pra começar a quebrar esse tabu. E aí, eu preciso te perguntar uma coisa. É necessário, até hoje, o exame de toque? Não necessariamente? Só o PSA já indica? Vamos fazer um suspense e deixar o pessoal torcer contra a resposta que eu vou dar. Precisa, precisa fazer o toque retal. São dois exames que a gente precisa fazer, o PSA e o toque. O PSA, só pra galera entender mais ou menos, né? O PSA é um exame de sangue. É uma proteína que a próstata produz normalmente em todos os homens. Sempre que a próstata sofrer qualquer tipo de agressão, ela vai aumentar a produção do PSA. Então, um aumento benigno, uma infecção, uma inflamação, um câncer de próstata. Tudo que agredir a próstata vai fazer eu subir o PSA. Então, não é pra desesperar, meu, o PSA subiu, tô com câncer. Não, a maioria das vezes que o PSA sobe não é câncer, é um aumento benigno da próstata. Mas, precisa fazer porque ele vai dar pra gente uma noção de que alguma coisa tá errada ali. E por que que precisa fazer o toque retal também? Precisa fazer porque alguns dos cânceres de próstata não aumentam o PSA. E aí a gente tem a chance de suspeitar que alguma coisa tá errada no toque retal. 10% dos tumores de próstata podem não aumentar o PSA. E justamente os mais agressivos são os que não aumentam o PSA. Ou seja, tem que fazer e acabou. E é tão rápido, né, doutor? É muito rápido. A gente não tá ali de sacanagem, ninguém se entretene ali. É um exame rápido, 10, 15 segundos. É indolor. Só pra pessoal saber, a gente tá ali pesquisando alguma coisa. Então, a gente consegue ver mais ou menos o tamanho da próstata, ver a consistência. A consistência de uma próstata normal a gente chama de fibroelástica. É essa consistência aqui, ó. Você vai apertando a palma da mão. Se tem algum nódulo, se ela tá fixa nos tecidos laterais a ela. Então, tem várias coisas que a gente pesquisa durante o toque, mas que a gente consegue fazer em 10 a 15 segundos. 10 a 15 segundos é rápido e já resolve. A gente tá até descontraindo e tal, mas o duro é que essas piadinhas que surgiram ao longo do tempo são exatamente por causa delas que muitos homens não vão buscar ajuda. Na tua experiência no consultório, você sente que esse comportamento mudou um pouco? Mudou bastante. Os homens acima dos 60 anos têm um preconceito um pouco maior ainda. E isso é uma coisa que a gente tem que bater em cima, principalmente agora com acesso à informação muito mais amplo. Porque 65% dos cânceres de próstata cometem homens acima dos 65 anos de idade. Então, essa é a galera justamente que tá mais no foco da doença. Sim. E é quem tem o maior preconceito. Então, até hoje em dia, a longevidade tá cada vez maior. Então, homens de 65 anos praticam atividades que há alguns anos não costumavam. Então, a galera ainda joga bola, a galera ainda sai com os amigos. Tem vida sexual ativa também. Tem vida sexual ativa. E aí, são justamente nesses nichos aí que acabam surgindo as piadinhas que, de certa forma, intimidam o homem a procurar ajuda. Então, esse público ainda tem um pouco de receio bem marcante. Mas a gente tem visto que isso tem mudado na galera que tá chegando agora na idade de começar a fazer os exames de câncer de próstata. Que são os homens com 45, 50 anos. Esses têm procurado um pouco mais, de forma espontânea, a consulta e as orientações. A gente via muito a esposa marcando, né? Tem vezes que o homem chegava e não sabia nem o que ele tinha ido fazer lá. Ah, o que aconteceu? Eu não sei. Minha mulher marcou e eu vim. Então, muito bom. Deita ali e vai ganhar um toque retalha. Brincadeira. A gente sempre conversa. Surpresa, te trouxe aqui pra isso. Surpresa, agradeço a sua esposa. É isso, mas o brother… Mas não tem porquê. O exame não vai ferir a sua masculinidade. O exame não vai mudar o seu status de chefe da família. Não muda nada. Não vai mudar também a sua orientação sexual? De maneira alguma, né doutor? Certamente não. Não muda nada. Pelo contrário, ainda te traz outros benefícios de você ter por perto as pessoas que você ama por mais tempo.